Como devemos proceder quando existe o desencarne? Deveremos aguardar um tempo para desfazer as coisas materiais do desencarnado? Sim. Quando ocorre a desencarnação, é muito importante que você não detenha por tempo demasiado as coisas do outro, porque corre o risco de você criar uma espécie de museu dentro de casa. Isso não é bom. Isso não é bom por duas razões. Não é bom para nós e não é bom para o desencarnante. Por quê? Porque a gente fica imantando as coisas de energia e fica criando nesses objetos um elo que vincula o outro e promove um processo de prisão, entre aspas, das nossas mentes naqueles objetos e, consequentemente, fica, de certa forma, evocando as pessoas naquilo que os outros, ainda que desencarnaram, possuem seus vínculos. Você fica reforçando as coisas materiais. Ah, isso aqui, isso é tão importante. Aí você não se desfaz das coisas. Então, é importante que a gente tenha esse tempo. Porém, isso não significa dizer que você tenha que abrir mão de tudo. Você pega tudo e joga tudo fora, que isso é tudo coisa material, isso não tem valor. Tem coisas que são muito importantes. Fotos, objetos pessoais que são importantes para a pessoa. Guarda, guarda. Porque a gente não pode, de repente, fazer uma ruptura total como se nós não sentissem... Não, eu não senti... Você desencarnou, perdeu o vínculo material, pegue tudo e mande. Não. Faça um crivo entre as coisas. Faça uma seleção. Se você perder um filho, bebê, escolhe as roupinhas que você acha que mais representam a ele. Essas duas roupinhas aqui são a cara dele, sapatinho. Essa é a cara dele. Você guarda esses objetos. Agora, o mais, não faz sentido você guardar. É importante que a gente utilize disso para ajudar outras pessoas que não têm. E aí, com o tempo, a gente vai até aprendendo a ver que determinados objetos que a gente guardou, não se desfazer disso. Você vai perceber que existem ondas de desfazimento. A gente faz uma onda de desfazimento. Depois de um tempo, a gente faz uma segunda onda de desfazimento. E você vai vendo que as coisas vão perdendo um pouco aquele valor que tinham de princípio. Então, isso é natural. Em resumo, no começo, respeite sua dor. Então, mantenha ali por um momento. Depois de uma primeira onda, você doa. Você vai sentir depois uma segunda, uma terceira onda e você vai se desfazendo progressivamente. E, certamente, você vai me perguntar qual o tempo para esse desfazimento? Isso vai depender muito de cada pessoa. Depende muito de cada um. No judaísmo, por exemplo, o tempo ideal para que a gente cumpra todas essas etapas é um ano. Para que você não fique demasiadamente ligado ao seu parente que desencarnou. Mas isso é judaísmo, não é espiritismo. Para a doutrina espírita, não existe um tempo específico. Nenhuma obra espírita aponta um período em que, olha, a partir daqui deu três meses, pronto, acabou. Não. Mas vá sentindo, vá percebendo, porque é natural que a gente faça um processo de mergulho no íntimo nosso e depois a gente emerge de novo. Isso é natural. Então, você tem que perceber, você tem que sentir como é que você está, mas fazendo um esforço para que a gente saia do luto. A gente tem que lutar para que a gente não permaneça nessa condição demasiadamente, porque, senão, a gente passa a olhar muito para trás e esquece de olhar para frente. Nós temos outros familiares que precisam de nós no presente e isso exige que a gente, depois de um período de reconhecimento da perda, que a gente comece a sair do casulo e voltar para a vida que está lá fora, que está nos chamando para viver. E aí as ondas de desfazimento vão acontecer de maneira natural. Mas isso, sim, precisa ser feito. Não dá para segurar tudo. Agora, aguarda um pouquinho. Vale a pena para a gente também ter as lembranças dos nossos entes queridos.